Eu disse pra não fazer esse mambo . . . Dizias fãs niggas que eu não faço nada. Dizias fãs niggas que eu ia tá de cana. Agora só rohas para a minha mata. E dizis que tá dentro dessa fachada. Dizias fãs niggas que eu não faço nada. Dizias fãs niggas que eu ia tá de cana. Agora só rohas para a minha mata. E dizis que tá dentro dessa fachada. E eu só digo, eu só pus, Deus é rude, família e dinheiro. Eu sou pus, deus, saúde, família e dinheiro Eu sou pus, deus, saúde, família e dinheiro Eu ponho em primeiro Atrás da paca, nigga, luta, nunca pare Eu penso ao Deus e ao diabo, que não me pare Eu vim lutar pra fazer mais paca e muita shit Eu sou o king da aliança, real shit Eu já não temo amor aqui Na guerra já com tanta nobreza que eu dei Na família com tanta fome que eu passei Vocês são matosos e eu pensava que eu nunca ia ser idoso Na vossa casa eu era um parvo Na vossa casa eu era escravo Pou, shit Sabes que sucesso é sacrifício Eu vim deixar o rap, meus revelação, man O vosso rap precisa de inovação, man Eu quero saber da verdade Quem merece o meu respeito são vocês E vai engolir o meu caixão A terra onde eu piso o desluto da minha vida Da verdade, que um gajo vive Aqui na terra Como os manda LC todos os dias Eu falo de Daga, Metallico, Boileiro For o LX, Aliança Music, Lego Boy Rich Ninguém nos para Eu tô na estrada Atrás da boca, atrás do raço Dizias pras niggas que eu não faço nada Dizias pras niggas que eu ia estar de cana Agora só roias para minha mata E dizias que tá dentro dessa fachada Dizias pras niggas que eu não faço nada Dizias pras niggas que eu ia estar de cana Agora só roias para minha mata E dizias que tá dentro dessa fachada Eu sou bigo Eu sou pus Deus saúde, família e dinheiro Eu sou pus Deus saúde, família e dinheiro Eu ponho em primeiro Enquanto eu trabalho no Benga e no Hassle Os niggas vão pensando que eu tô drogado Eu tiro o chapéu pra todos os meus manos Minha família não duvida de que risco é trabalho Tô no Hassle todos os dias procurando meu espaço Já sofri, mas nenhum mundo já me viu andar descalço Mas eu sei que com trabalho, com trabalho eu alcanço Tenho Deus do meu lado, apesar desses pecados É que eu tenho andar drogado, bitches como Mr. Pablo e eu Fico preocupado quando olho pra minha família E vejo que a miséria desse mundo está esgotando Essa luta é muito grande, aqui não tem intervalo Vindo a merda não me nego porque eu cresci no Pairo Onde milhos te matam só por um cigarro Vou dar sua opinião, tu não és ninguém aqui, tu não dá jejão Não me chamem marginal só por eu estar a andar a zero Não me chamem marginal por eu estar a falar a sério Tô com a Disney News, tudo novo deal, isso é o a sério Yeah, novo deal, isso é o a sério Putos de 2000, eu não vejo vocês shit Putos de 2000, eu não vejo vocês shit Poi Rich Poi Studios Tchau 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 Tchau